Agora para Grêmio e Atlético Goianiense, eu acho que uma vaga do rebaixamento já realmente, depois que o próprio presidente deu declaração de que o Atlético já caiu, é difícil manter a motivação, né? Agora o Grêmio se coloca numa situação de mais conforto, né? Tá quase lá, né? É, mas dentro dessa reflexão, Barreto, desse pensamento, tem algo que é ruim para o Grêmio, assim, porque a gente, olhando o jogo de hoje, o Atlético foi melhor que o Grêmio durante pelo menos metade do jogo, a gente pode colocar assim, né? Primeiro tempo o Atlético foi melhor que o Grêmio. O Grêmio está quase lá em pontos, né? Porque o desempenho não é bom. Exatamente. E qualidade técnica. O quase lá é só quase lá na Série A do ano que vem. Isso. A gente não está pensando no Grêmio hoje, almejando nada. E o Grêmio tem qualidade técnica para jogar mais. É claro que sempre quando a gente vai falar do Grêmio, do Inter, a gente vai lembrar o que aconteceu esse ano e que prejudicou demais a preparação das equipes, né? O desenvolvimento das equipes, acho que é até uma palavra melhor. Mas foi uma virada buscada basicamente na parte individual da equipe. Bright White, Sotel, Vila Santos no segundo tempo, não só pelos gols, né? O PP até chega a fazer o gol, o segundo gol, né? Mas não fez uma grande partida, não vinha fazendo um grande jogo. E, Coutinho, mesmo quando a gente analisa a temporada dos times gaúchos, sempre levando em conta a tragédia das enchentes, a gente vê o Inter no quinto lugar, disputando o quarto diretamente com o Flamengo. Exatamente. Tem ali uma certa... um certo desequilíbrio pelo fato do Inter ter conseguido jogar no seu estádio antes do Grêmio e pelo fato do Grêmio até mesmo jogando na arena, só hoje ter conseguido colocar a lotação, a carga máxima de ingressos, né? A gente pode dizer assim. Acho que Reinaldo e Aravena são dois jogadores que têm que ser citados também como destaque do Grêmio no segundo tempo. Foram bem jogadas fundamentais, mas não foi uma partida assim que você tenha visto o Grêmio jogar de forma regular, criar chances da forma que poderia ser diante de um adversário que era inferior ou conseguir se defender com mais tranquilidade. O Atlético, antes de fazer o gol, já tinha chegado perto de abrir o placar e executava a sua forma de jogar melhor do que o Grêmio até aquele momento. E só sobre o quase lá do Grêmio, assim, é sempre bom lembrar, hoje talvez fosse o tipo de jogo de vitória obrigatória, porque a sequência de tabela do Grêmio não é confortável, né? Bem complicado. O Grêmio sai agora para jogar com o Fluminense. Que é um confronto direto. O Grêmio sai em seguida para jogar com o Palmeiras, aí ele recebe o Juventude, mas ele sai de novo para o Cruzeiro, mesmo jogando depois em casa. É o São Paulo, o Vitória fora que pode estar jogando também uma decisão. Enfim, ele tem uma sucessão de... não estou dizendo que o Grêmio vai perder de todo mundo, mas hoje era o jogo talvez mais acessível de todos, de vitória quase obrigatória para chegar nesses 38 pontos. Ele, além de tudo, colocou uma boa quantidade de clubes entre ele e o Z4. É muito provável que o Grêmio não volte a passar sufoco, mas as duas próximas rodadas não é uma anormalidade se ele não pontuar. E isso pode reaproximar um pouquinho e fazer o jogo seguinte depois, que vai ser um jogo com o Juventude, novamente uma partida em que ele tenha um certo nível de pressão. Só um detalhezinho, o Renato hoje ele opta pelo Monsalvi ao invés do Cristaldo, como meia central, ele já tinha falado que ele vai optar sempre pelos dois, porque na visão dele... Sem bola o time não funcionou. Não funciona. E hoje ele coloca o Soteudo com o Aravena, né? Revisando, ora um pela direita, o outro pela esquerda, já que os dois gostam de jogar pelo lado esquerdo. Acho que funcionou bem a questão dos pontos. O Grêmio teve um ponto de desequilíbrio interessante pelos lados do campo. O Renato hoje foi vaiado, né? Na hora do anúncio dos nomes. Tem sido bem questionado, né? A escalação. Nós temos o treinador do Grêmio falando na entrevista coletiva. Cara, a situação era bastante difícil justamente por isso. A gente veio de um resultado negativo do Atlético, depois a gente teve o Grenal, que a gente sabe a rivalidade que tem aqui. Perdemos o Grenal. O Grêmio numa situação um pouco delicada, digamos assim, na tabela do Campeonato Brasileiro. É lógico que o torcedor não vai ficar contente. É lógico. Eu me coloco no lugar do torcedor. E nessa hora tem que dar razão para o torcedor. Não é normal. Num momento que uma torcida, seja ela quem for, ela está insatisfeita, não digo toda, alguns vão vaiar. É normal, porque está sentindo as derrotas. Mas pode ter certeza, o torcedor sabe que se ele está sentindo, nós também estamos sentindo. A gente trabalha para sempre, a gente dá alegrias. E todos esses anos que eu tenho trabalhando no Grêmio, o torcedor sabe que 90% só deu alegrias para o nosso torcedor. Então, no momento que as coisas não estão dando certo, mas ao mesmo tempo, o torcedor tem que pensar, esses mínimos torcedores que vaiaram, é pensar no ano que nós passamos também, as dificuldades que nós passamos, em todos os sentidos. E o torcedor pode ficar tranquilo. Aqui lá atrás eu falei que o Grêmio não iria passar sufoco em termos de rebaixamento, e não é porque nós vencemos o jogo hoje. A gente sabe que a gente precisa de mais alguns pontos. Nesse ponto o Grêmio pode ficar tranquilo, o torcedor pode ficar tranquilo. A gente vai trabalhar para buscar os pontos necessários, até porque eu continuo pensando, de repente, até numa vaga lá em cima. O Renato andou disparando contra vocês da imprensa ao longo dessa temporada, mas essa briga ele não vai comprar, né? Ele sabe que o torcedor... Não tem lucro nisso. Mas é raro acontecer uma manifestação dessa, porque é um personagem histórico do clube, né? O Diogo Oliveira que usa uma boa expressão. Ele é estátua, né? Ele é estátua, Renato é estátua. Está vaiando a estátua, né? Está vaiando a estátua. E até o tom das perguntas, assim, a gente tem características na imprensa dos estados aqui no Brasil, né? A imprensa gaúcha, ela é do confronto. Sim. Ela confronta mais do que, por exemplo, aqui no Rio, do que em Minas. E o confronto com o Renato, ele sempre foi um confronto um pouco mais ameno do que com outros treinadores que iam para lá. Nessa temporada, não. A gente viu até tomando uma liçãozinha de moral, entre aspas, de um colega uma vez em que ele abre uma coletiva dizendo vocês, vocês, vocês. E o cara, cara, vocês quem? Eu estou aqui. Você é Alberto André. Exatamente. Me fugiu o nome dele, obrigado. Estou aqui, sou pai de família, sou sério como 90% das pessoas que eu conheço nessa sala. E eu não quero ser colocado no mesmo pacote de pessoas que não levam a sério a profissão. Então, por favor, me respeita. Respeita a todos assim como a gente está te respeitando. Ele só está te indagando em cima de uma coisa. E ele tinha total razão naquela indagação dele. Porque realmente o Renato, ele é muito bom nesse ponto, mas às vezes ele ultrapassa um pouco o limite, né? De trazer para ele certas situações, de se comunicar de determinada forma para deixar um pouco de lado o desempenho do time e trazer para ele essa questão. Nessa temporada não deu tanto certo, não. Até porque ele teve que usar muitas vezes esse artifício, já que o Grêmio não conseguiu ter bom desempenho. E o próximo adversário do Grêmio vai com um pouquinho mais de peso para esse jogo, né? O Fluminense tinha subido várias posições na última rodada. Quando ganhou do Atlético Paranaense. Ao ganhar do Atlético Paranaense. Foi a sequência, né? Fla-Flu e Atlético. Foi Cruzeiro, Fla-Flu e Atlético. Era um jogo atrasado, não era também? Isso. Acho que isso ajudou nesse sentido de ganhar. Só ele jogou. Aí projetou. O Fluminense estava em 11º lugar. Onde está o Grêmio. Para 13º. Agora, na verdade, o que a gente observa mais é a distância para o primeiro colocado da zona do rebaixamento. São dois pontos. O que ele tem são três times entre ele e a zona do rebaixamento. Mas o Grêmio está a duas rodadas na zona do rebaixamento. Digamos assim, se tudo der muito errado, eu nem sei se a combinação permite, mas assim, duas rodadas de resultados horríveis para o Grêmio. Mesmo assim, ele precisaria de duas rodadas para entrar na zona do rebaixamento. O Fluminense ainda está ao alcance de uma rodada. A não ser que tenha confrontos, mas aí eu não tenho como ver isso agora. Mas o fato é que ele, sexta-feira, vai enfrentar o Grêmio no Maracanã, o jogo que passou para sexta. Ele precisa desse resultado para ele ir com algum conforto para jogar contra o Inter no Beira-Rio na rodada seguinte. Então, porque aí dois resultados ruins certamente vão trazer de novo uma turbulência que parecia superar. Estabilidade, né? Num jogo em que, no primeiro tempo, o Vitória foi melhor time do que o Fluminense durante a maior parte do tempo. Curiosamente, quando sai o gol do Neres, o Fluminense já tinha estabilizado um pouco o jogo, mas acaba indo para o vestiário perdendo. O Fluminense é um time que hoje vive muito da sua capacidade de ser sólido e de ter vigor para fazer ataques diretos ao adversário. E aí o Mano repete no intervalo uma substituição que ele tem feito...